Música Agricultores e familiares desses agricultores que residem na zona rural, além de técnicos recém-formados na área de agropecuária. Estudantes do ensino médio e técnico podem se candidatar a uma das 10 mil vagas do Pronatec Agro, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal. O programa vai oferecer cursos gratuitos em unidades do Sistema S, em escolas públicas, estaduais, federais e municipais, além de instituições privadas de ensino superior e escolas técnicas profissionalizantes no nível médio. A carga horária desses cursos é de 240 horas e eles devem ter início ainda neste segundo semestre. Entre os cursos que devem ser oferecidos estão integração, lavoura pecuária e floresta, agricultura orgânica e produção animal no semiárido brasileiro. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto